Tem que sair da frente pra eu chutar, né? Não posso fazer grandes coisas... Ei! Pera aí! Pera aí! Tem que sair da frente, cara! Como é que eu vou chutar? Ei! Como é que eu vou chutar com você na minha frente? Não! Dá seu jeito! Vamos! Chuta logo! E aí, gente? Tudo bom com vocês? Então, antes de mais nada, eu vou pedindo logo que vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês e um comentário aqui embaixo com sugestões pra outros vídeos. Bora lá! E aí, gente? Tchau! Obrigado. 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 5. Parece que o gato está morrendo, que horror. Número 3, filhotinho de gato... Número 4, sons de gato miando antes de briga. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe.